Por mais que eu faça para te esquecer Meu coração de nada quer saber E é mais um dia aqui, a pensar só em ti É mais um dia ou outro anoitecer E no meu quarto sem ninguém para ver Choro a dor que há em mim, à noite é sempre assim Quando a noite vem, não penso em mais ninguém Só me lembro de ti E para não chorar, eu quero acreditar Que te lembras de mim Quando a noite cai, entra em mim E não sai esta cruz, esta dor De tanto te amar, vivo sempre a chorar A chorar por amor A chorar por amor Por mais que eu faça para te odiar Eu não consigo deixar de te amar Até me convenci Estarás para sempre em mim Quando me deito, dói-me o coração Se apago a luz, acendo a solidão Com esta dor em mim À noite é sempre assim Quando a noite vem, não penso em mais ninguém Só me lembro de ti E para não chorar, eu quero acreditar Que tu lembras de mim Quando a noite cai, entra em mim E não sai esta cruz, esta dor De tanto te amar, vivo sempre a chorar A chorar por amor A chorar por amor Quando a noite vem, não penso em mais ninguém Só me lembro de ti E para não chorar, eu quero acreditar Que tu lembras de mim Quando a noite cai, entra em mim E não sai esta cruz, esta dor De tanto te amar, vivo sempre a chorar A chorar por amor 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 Legenda Adriana Zanotto